A família Microsoft finalmente vai se reunir em Legacies. Todo mundo que é feliz de Orgen, de Vampire Die, estava muito ansioso para esse encontro acontecer. E finalmente ele irá acontecer. Então se quer saber tudo como a família Microsoft vai se reunir e que episódio vai ser, vem aqui comigo que eu vou te explicar tudinho e você não vai perder nada. Então vamos nessa. Salve, salve, aqui é o Davi e essa é a Legião Nerd. Uma reunião muito aguardada está prestes a acontecer. A família Microsoft, pelo menos o que restou dela, vai aparecer na quarta temporada de Legacies. Pra quem não se lembra, a Hope acaba assumindo a sua condição de trímida e decide desligar sua humanidade após tirar a vida de Leidon. Ao longo dos episódios Freya e Rebecca já apareceram na trama para tentar aconselhar a sobrinha. Mas agora a série prepara uma reunião completa da família Microsoft. Para de uma vez por todas tentar resgatar a humanidade de Hope. A presença de Volk e Hope será acompanhada de Charles e Nathan. Em outras palavras, Freya, Rebecca, Marcel e Cole vão aparecer juntos na TV mais uma vez. Os quatro personagens estão programados para aparecer no episódio 14 de abril. Olha a sinopse do episódio. Hope continua confusa e lutando contra sua humanidade. O que resulta em ela ver as pessoas que mais significam para ela. Rebecca, Marcel, Cole e Freya. Embora a família Microsoft não seja inteiramente a mesma sem o Elijah, o Klaus e a Hayley. Essa pode ser a reunião necessária para ajudar a Hope. Talvez o episódio antecipado seja o gatilho para a Hope voltar a sua humanidade. No entanto, ainda não se sabe como a humanidade de Hope será salva. Afinal, mais detalhes do próximo episódio que estreia a Reunião da Família ainda não foram divulgados. Mas os fãs podem esperar o retorno da família Microsoft de The Origin agora em Legacies. O episódio que vai ao ar dia 14 de abril será o 15º episódio da 4ª temporada de Legacies. E o que você está esperando sobre esse encontro dos Microsoft lá em Legacies? Claro, sem o Klaus e o Elijah não vai ser a mesma coisa. Não pode esquecer a Hayley também, né? Mas não tem que machucar o que eles voltarem. Então, o que restou dela também ainda vai ser muito massa e se reencontrando em Legacies. Então, se você não quer perder nenhuma novidade, cara, de filme e série, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal. Aí você vai estar por dentro de tudo. Vai estar recebendo todas as novidades em primeira mão. Então, se inscreve aí para não ficar por fora. E você não se inscrever, azar o seu, hein? Não perde tempo. Então, já aproveita também e deixa o seu like. Isso fortalece muito o meu trabalho aqui, me ajuda. Nós estamos aqui conversando com a nossa, dá muita força aqui para nós. Está aparecendo dois vídeos aqui na tela. Se tem algum aí massa que te interessa, clica aí para assistir. Então, até a próxima. Tamo junto. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. Tchau.